Porque é assim, sem paciência, tenta no cara que tem que ser bater Não se sente, não se sente, não se sente, não se sente Não se sente, 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 não se sente Que murcha a luta Que de uma mata Tendo que correr Planeta a terra Tá mentindo e cagando E num país Da terra fértil Amor Nós precisamos Bacificador Que o talento chama Biri de amor BemBgy-ol Feel hair BemBgy-ol BemBgy BemBgy-ol BemBgy-ol zusammen BemBdx Tanta discórdia, pouca conversa O que me diz, pesa muito mais Fazendo tudo para nos dividir Com ala sobre si, se maje o brunho O que eu estou indo, é bem-viste, vou confundir Eu já fumo, mas a coisa diga-te, eu te estou a cura 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 Bili olduğou o braço Que transpira Que meija lá Quebrou que não era Que brinca Que brinca Amém. 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 Billy, this is the person who is inside your career. She is ihnen is protecting yourself, Sarah que bat Os homens puniquem Os inigualditos Billy É um homem Féminente, masculin, não tem de jovem É apenas um homem É uma pessoa em si Quem quer, quando quer O que ela quer Billy É essa pessoa que cada vez que você faz um homem Você diz É porque tudo é nervoso Sim Billy é essa pessoa que você protege Billy Ele é danvo Eu quero Billy, 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 Billy C'est vos avó Eu quero Billy, 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 Billy C'est vos avó Eu quero Billy, 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 Billy C'est vos avó Mes amis, c'est notre dernier morceau C'est vos avó Eu tenho honneur Eu tenho honneur Eu tenho honneur Eu tenho 10 anos de carreira C'est réel Vos avó Vos avó Vos avó Vos avó Vos avó E tudo isso é graças a você, a você, a você, a você, a você. Isso é graças a você. Eu garanto, ele, 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 ele. E eu quando eu chegar aqui, eu me disse que tem alguém que vai estar longe de mim para me dar essa força. É graças a essa força que eu estou aqui, meu amor, eu de mim. E esse gocudo é pro lado, meu amor. E eu vou partir. Nós vamos para o presente, meu frio, a minha família, que é que eu vou, meu amor. Diretemão de Martimica, aliás, e dêemãs, a Arjovim. E na segunda, nós vamos, Ador. O Lai, do Tibor. Boa noite, Nadia, esta história, Florent. E este ano, tem um convidado excepcional. Se você quiser, os indivíduos de Coelho Squadros. Vamos começar a segunda-feira, Stéphane, todos! O que é isso? Vamos, 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 vamos. O que é isso? 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 O que é isso?